Salve pessoal, tudo bem? Doente aqui na área. Você que não está acostumado que o canal deve olhar e falar Putz, só mais um que faz vídeos com banca altíssima que eu não vou jogar. Não, essa aqui já é o décimo primeiro vídeo de uma saga específica Não é todo vídeo mágico faz parte dela, mas esse faz parte. A gente começou com 100, tá? Tem muito vídeo aí de banca de 5, de 10, de 20, de 5, de 5, de 5, de 10, de 10, de 10, de 20, de 20, que faço vários, de 50 Mas esse a gente começou com 100, chegamos a 500. Eu falei que a gente continua ou a gente vai até tentar chegar a 1000 Eu falo, vai. Beleza. Nesse inteirinho aí, eu procurei um outro método que eu achasse divertido de jogar Achei mais um. Deu muito bom. A gente foi do 5 ao 20, em dois vídeos, tá? Conseguiu subir o banquinho de 10 também Tentou subir um pouquinho o banquinho de 50, não foi muito longe. Então eu quero ver como é que se sai com o banquinho de 500 A nossa banca de 500. Que pra fazer a nossa média de 20%, a gente vai bater 600, ou seja, 100zinho num dia É isso. Beleza? Então já deixa o like, comenta quando tá assistindo pra interagir e se inscreve Fica inscrito se você tem de banca no Telegram. Comentário fixado, tá? Pra ganhar Pra se falar e tentar ganhar banquinho. Só seguir as regras. Tá no fixado. Tá bom? Então a entradinha de 1 pra começar mesmo. A banca de 500 Minas 3. Pra quem já tá assistindo e tá ligado como é que vai ser Quem não, é só assistir. Não é recomendação ou indicação, tá? Sou eu jogando. Espero que eu estou divertindo vocês. E é só isso. Beleza? Dei a entradinha. Tá sem som. Calma aí. Resolvido. Beleza. Começo escrevendo quadradinho aqui. E 3 no cantinho. Foi. 502. Quando eu acerto, eu vou manter o método original que eu fiz Eu ando no sentido anti-horário com o mesmo padrão. Então eu faço o quadrado aqui Desceu o sentido anti-horário. E no lado contrário, o cantinho Excelente. Do jeitinho que eu gosto. Sequência. Quase ali 1% da banca que faz esse absurdo falar isso Mas é só 1%. É 5, né? Estamos com 500 Mesma coisa. Entra ali de 1. Não mexo Vou ouvir Ah, coisa boa. Sequência de 3 Muito bom. Galera. Ganhou 1% da banca. Ganhou esse 15 já Chega. Claro que não Pelo amor de Deus. A meta é 600 Então vamos lá Pô, mas vai demorar muito. Não, espera. Errou Errou. Subi a banquinha Vou no mesmo lugar Com a banquinha subida Errou Vou subir a banquinha. Um só, tá? Eu só subo um Mesmo lugar. Errou A gente tá com uma folga excelente, tá? Banquinha subida Errou A gente sobe 1 na banquinha Com essa banquinha de 500 Pra quem viu o vídeo de 50 Eu não faço vídeo com banca de 50 Tô fazendo por isso que é uma banca de 500 Banca de respeito, tá? Eu vou começar a inverter, tá? A gente tá ficando sempre no mesmo lugar Não tá dando bom Vou começar lá do início Pronto O que que aconteceu? Quase recuperamos, né? Então, isso quer dizer que a gente tem que ajustar Não adianta a gente aumentar de 1 em 1 só Beleza A gente acertou Vou voltar a entrada pra 1 Vou andar no sentido anti-horário Errou Vou subir pra 2 Essa primeira Sobe pra 2 só Vou voltar Não adiantou muito a gente ficar repetindo, né? Então pronto Beleza 499 Posso voltar pra 1 Eu acertei Vou avançar no sentido anti-horário Errou de novo Vou voltar lá pra primeira Errou, ok Foi? Agora eu vou dobrar Em vez de 2, 3, 4 Vou 2, 4 A gente vai ver como não dá certo, né? Aqui não deu bom Vamos mudar aqui rapidinho Excelente Pronto 503 Estamos recuperando Posso voltar a banquinha inicial Eu acertei Vou avançar agora no sentido horário Já com anti-horário Tá dando bicho Né? Tá dando bicho Aqui Tá bichado Tá bichadíssimo 1 Avançar no sentido horário Mesma coisinha Quadradinho Cantinho Olha a sequência Ah, não foi Bom Sobe pra 2 Reseta aqui E Ah, de primeira Coisa boa 507 Vamos lá, então 1,5% Entradinha de 1 A gente resetou aqui Vou avançar Errou Vai pra 2 Reseta Primeira Configuração Muito bom 510, galera 2% da banca Rumo aos 600 Tá vendo? Vai ser mais rápido Do que vocês pensam A gente fez aqui, né? Acertei Sentido anti-horário Tom Tomou Vai 2 Reseta Quadradinho Cantinho Foi Isso aí 512 Tá subindo Tô gravando Imagina, tô falando aqui sozinho Beleza Tá avançando Começando a dar errado de novo, né? Vamos anti-horário Vamos anti-horário Ah Droga Eu nem cliquei aqui Vai 2 Reseta De primeira Vai Vou 3 Se ela seria 4 Vai recuperar Mas a gente tá com uma folguinha Vou com 3 Resetado aqui No mesmo lugar Papá Não foi Agora sim Vou subir 2 Em vez de 1 5 Resetei aqui Não foi 7 Vamos lá Boa 513 Recuperamos Lindamente Ainda Saímos do ganho Entrada de 1 Acertou aqui Vou avançar no sentido do horário Deu ruim Deu ruim Então eu vou só inverter Tá? Começar a mudar o método Até a gente pegar o melhorzinho Boa 516 Mais de 3% da banca Posso botar pro 1 Então O que eu falei Acertei Não vou mexer Vou fazer O inverso Vai dar bom? Não sei Deu certo Pronto Deu certo Fiz isso uma vez Agora eu vou continuar Avançando Não Devia ter continuado Aqui isso ia dar ruim Ia ter que inverter Vamos pensando Vamos pensando Recetei Com a entrada de 2 Ah Eu ia apertar Não apertei Desculpa Maquinha 19 Avançamos Vamos no mesmo lugar Deu bom ou não? Tenho ideia mais ou menos O que eu vou fazer na próxima Mais 2 Recetar aqui Recetar não vai no mesmo lugar Só repetiu Não foi 2 Eu vou com 3 Se a gente errar Eu aumento mais 2 Na entrada Errei Então vamos com 5 Ou com 5 Boa Mais 3 522 Olha Foi quase um quarto Foi um quinto já Da nossa meta de 20% Que é 100 Nesse dia Beleza Entrada de 1 A gente acertou aqui Agora eu vou jogar tudo pra baixo Não Não deu É Vou reiniciar Também dei mole Não tinha que mudar Só porque a gente errou uma vez Vamos lá Entrada de 1 Avançar no sentido No antiforário Vai Ah Achei que ia pegar uma sequência Poxa Entrada de 2 Reiniciando lá Recetando no mesmo lugar Ah Que pena Vamos lá 521 ainda Vamos 3 3zinho Vai No mesmo lugar Vai 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 O quadrado Pelo menos Tá saindo em colme Foi 3 Vai 5 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 7 De novo Ah Logo no meu quadrado Poxa vida Tem que subir Pela 10 Por causa do nível Que a gente já colocou Boa Isso 523 recuperou Senão a gente não ia conseguir recuperar A gente bateu 524 já Lá ele Vou manter Vai Pá Isso Mantive Deu bom 525 Já foi um quarto Da nossa Pretensão E foi 5% da banca já Ganhamos 25 Acertamos né Estamos avançados No sentido do horário Boa 5 voas Sequência Agora eu vou voltar Não deu certo Vai 2 Eita No mesmo lugar Já vou colocar logo um 4 No momento de 3 Agora Nossa 3 vezes a bomba no mesmo lugar Que isso Vou até sair dali O negócio tava livre Mas ali ia me pegar 8 Vamos lá Resetar agora Sem gracinha Última Boa 28 Tamo indo Tamo indo Dá pra fazer esses enterários altos Porque a nossa banca tá muito boa Quando eu comecei aquela banca de cena Não faz isso não Vou repetir Mas era melhor ter avançado Agora sim Resetar Não foi Vai 3 Que a gente tá com uma folguinha Eita 5 então 7 Se a gente errar A gente vai ter que ir pra 10 de novo Caramba 10 Quadrado Cantinho Foi Ah Na última Não acredito 14 Não acredito Não Na última de novo 20 Nossa Já é 5% da banca de uma vez Mas tem que aumentar Senão a gente não vai conseguir recuperar depois 25 Galera Vocês tem noção Tem que subir 10 35 Entrada de 35 A gente tá indo tão bem Não achei que fosse chegar nesse patamar A gente vai ter que botar a entrada de 50 Um oitavo Um oitavo Dessa banca de uma vez Foi Comenta Por favor Chegamos nesse ponto Vocês tem que comentar A gente nem recuperou a banca Então 4,92 Eu vou ter que começar jogando já com os 4 Me acalmar E por favor Comenta o que vocês estão achando Meu Deus Já foi Já vou dobrar pra 8 A gente vai fazer Rápido 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 Boa Beleza Assim a gente vai recuperar Vai com 4 de novo Avança no sentido anti-horário Vem Ai Já achei que ia Se você não tiver comentado Vou ficar chateado É certo Vai Hum Tá pegando muito Cara 14 Vou dobrar não Mas já é quase 25 Tem que comentar mais Porra Erro Porque a gente já não tinha recuperado na primeira 520 Ok Beleza Tá ficando melhor 4 Só a entrada alta agora Porque eu não vou deixar a gente fugir da meta A gente vai bater essa meta Você tem que comentar o que vocês acharam desse momento aí Porque o meu coração aqui não ficou palpitando A toa Tem que ter valido alguma coisa Que seja o entretenimento de vocês O que vocês acharam? Loucura? Teria feito igual? Diferente? Quero comentar Inclusive nesse momento Porque tá Tá pesado Depois 14 a gente vai pra 25 Né? A gente começou com 100 14 pra 25 40 10% dessa bancona aí Boa Isso 338 Podemos relaxar Vamos Se ficar muito difícil Eu tenho isso Que a gente faz só 10% Dá 550 Ainda assim 50 em um dia É Bacana Começou ótimo, né? Já começou errando Que bom Só que não Vamos pra entrada de 2 ainda Tá tranquilo A gente tá com uma folga Boa Vai pra 3 ainda Tô tranquilo ainda Vai O mínimo é 10% A gente vai chegar lá 50 tá pegando todos Desce Boa Recuperamos 541 Um tempo de vídeo já 12 minutinhos Eu ainda tô sentindo o coração Aqui Esse não é o ritmo normal de um doente Não sei de vocês humanos Mas o meu não bate assim normalmente Errou Já vou descer igual no outro Boa 543 Vamos lá 1 Já errou de primeira Mesma coisa Vou subir Também já vou descer Igual nos outros Boa Sai mais do que na vitória 546 Muito bom Vamos lá Quadrada Errou de primeira Vamos de novo 2 Desce Boa Sequência ótima 548 Erra um Acerta outro Subindo a banca Vamos fazer o deficento Aí Vai 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 Acertei Excelente 550 Fizemos o deficento Galera 13 minutos Eu vou parar Cheguei àquele patamar Já decidi que não dá Buscar 20% hoje Mas conseguimos 50% no dia Está excelente O que vocês acham? Comentem aí Sei que falo Como deixar para o final Mas agora estou pedindo Para comentar exatamente Nesse final Falar o que vocês acharam Da busca de hoje Tá bom? Então lembrando galera Só ter de bancos Para os inscritos No Telegram Comentário fixado Deixa o like Se inscreve Acompanha aí Que a gente está sempre postando A gente e eu E eu mesmo Tchau, tchau Tchau